Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo! Meu nome é Kátia Mendonça e eu vou fazer com você hoje as 108 repetições do Ho'oponopono com o objetivo de limpar e de curar suas memórias de dor e de trauma te libertando para viver uma vida feliz, plena, abundante, saudável. Minha orientação para você, para que você tenha resultados transformadores com esse áudio, é que você repita essa técnica todos os dias. Estabeleça um horário, coloque na sua rotina, um horário que ficar melhor para você. Mas, repita todos os dias. Vamos começar agora? Então, respire fundo. Respire. Respire. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoa. Eu sou grata, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoa. Eu sou grata, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoa. Eu sou grata, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoa. Eu sou grata, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoa. Eu sou grata, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoa. Eu sou grata, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoa. Eu sou grata, eu te amo. Sinto muito, por favor me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Eu sou grata, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata. eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata, eu sou grata, eu te amo, respire e sinta a presença de Deus.